Na jornada do Oficina, como é que foi para você, hoje você é o único integrante que estava desde o início. Sim, dos fundadores eu sou. O último dos moicano. O último dos moicano. O último mecânico da Oficina. Como é que foi para você as transições, as mudanças? Talvez uma das maiores foi quando o PG saiu, você se tornou vocalista por um tempo, a entrada do Mauro, como é que foi para você as transições? Em algum momento você achou que era para parar, que ia acabar? Sim, sim. Eu, o Duque e o Jean, a gente está juntos já há mais de 20 anos. Então, essa formação dos três já tem muitos anos. Mas eu acho que uma das mais traumáticas foi a do PG, porque nós estávamos num momento muito forte. Muito forte. Então, quando ele anunciou a saída dele, foi uma situação onde eu tinha duas opções. Ou eu parava, ou eu continuava. E eu ia parar. Inicialmente eu ia parar. Mas aí foi quando Deus falou para mim. É meu. É meu. E você continua. E eu cantei por seis anos e meio, foram dois discos de seis anos e meio. E acredite, Deus usa algumas situações muito peculiares para trabalhar o nosso coração. Eu acredito muito naquilo, eu brinco, que foi a segunda fogueirinha, a segunda fogueira quando Jesus chega para Pedro, Pedro, tu me amas? Ali houve um diálogo de cura, um momento de restauração no coração de Pedro. E incrível isso. Mas sabe um dia que Deus trabalhou no meu coração? Eu tinha uma cobrança muito grande, onde eu falava assim, Deus, e agora? Uma auto-cobrança, né? O PG saiu, eu não estou à altura e não sei o quê. Eu me lembro como se fosse hoje, nós fomos indicados ao Grammy. Ao Grammy latino. Foi a primeira indicação da Oficina G3 com um álbum, além do que os olhos podem ver. E foi um álbum, só para você entender, Douglas, um álbum que nós estávamos já compondo com o PG. E é tão louco isso, que antes de eu sair de casa, uma coisa que eu nunca contei, nunca contei para ninguém isso. Antes de eu sair de casa, Deus falou para mim assim, hoje o PG vai anunciar a saída dele. Eu... Aí não tinha anunciado. Não, ainda não. Nossa Senhora. E aí eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava no ensaio para compor, porque a gente tem ensaios de composição. O PG acabou o ensaio e falou, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu vou sair. Cara, foi o que Deus tinha falado comigo. E aí, fechando esse capítulo, né? O presidente do Grammy, o representante brasileiro, falou assim, olha, o presidente do Grammy latino queria te conhecer. Eu, uau. Aí ele foi lá, me apresentou e falou assim, cara, eu vim aqui só para dizer para você que eu fiquei surpreso com a sua banda. O trabalho de vocês é muito bom. Vocês, inclusive, teriam capacidade de sobra de entrar no mercado americano. Você está de parabéns. Cara, quando eu saí dali, olha que interessante isso. Naquele momento, Deus falou assim para mim, esse homem não te conhece. Esse homem não tem motivo nenhum para, entre aspas, adular você, ficar, literalmente, babando o ovo, porque ele não precisa disso. Imagina. E ele, Deus, falou assim para mim, quem te sustenta sou eu. Quem te capacita sou eu. E eu te levo aonde eu quiser. Nunca dependeu de você. Aí eu... Foi a segunda fogueirinha. Tomei uma pancada ali, mas foi o dia que eu falei, amém, senhor. Vamos aí. E foi assim. Cara, que incrível. E aí vocês continuam? Continuamos até o... Depois da Guerra, que era um LP que a gente já estava com 85% da... Assim, a gente já estava no estúdio, já, né? Já tínhamos feito as músicas. A gente já estava ensaiando. E faltava ainda uma música para terminar a letra, que foi Muros. Praticamente 85% do CD pronto, pronto, ali nos 47 do segundo tempo, me deu um estalo no coração. Eu falei assim, eu vou colocar alguém para cantar. Foi aí que a gente tinha um amigo em comum, que conhecia o Mauro lá. Eu falei, eu conhecia o trabalho do Mauro, assim, de amigos em comum. Falei, quero conversar com o Mauro. E aí os caras, ué, sério? Sério. E a gente chamou o Mauro, entrou. E aí foram... Além do que os olhos podem ver... Não, depois da Guerra, ele gravou depois da Guerra. E depois gravou o História dos Bicicletas. Aí ele saiu também recentemente. E agora, nesses últimos tempos, aí a gente fez um projeto. É só um projeto, por enquanto. O pessoal tem perguntado, né? E aí, como é que vai ser? Eu queria saber, como é que está hoje? É, como é que vai ser? Dentro do que você pode contar para a gente aí, como é que está? Cara, nós fizemos um projeto dentro de uma coisa que Deus colocou no nosso coração. Que foi uma coisa muito louca, né? Que muitas pessoas se perderam no meio do caminho. E Deus queria resgatar essas pessoas. Nós fizemos um projeto e olha que coisa interessante. Nós lançamos várias músicas da época do tempo. Algumas coisas do Indiferença e do Humanos. Foram os CDs que o PG participou. E a gente trouxe o voltão na bateria. Uau, cara. Que é aquela versão clássica, né? Aquela formação clássica. Formação mais conhecida, né? Isso. Muito conhecida mesmo. Acho que foi um grande ápice do G3. Foi daquela época do Humano... Do... Do... O tempo e o Manos ali, é. E aí o Matheus Assato participou também dessa versão. Porque o Matheus, para quem não conhece, o Matheusinho... E o Oficina tem uma história muito bonita, né? Por quê? Qual que é a conexão dele? Porque eu já vi fotos dele, criancinha com você e tal ali. Isso, isso. Falam que é o filho do Juninho ali, né? Ah, eu tenho muita alegria de dizer que o Oficina foi uma grande influência para o Matheus. E nós acabamos criando uma amizade, inclusive, com a família dele. Toda vez que a gente vai para Campo Grande, a mãe do Matheus trata a gente igual filhos. Cara, eu particularmente tenho um amor muito grande pela família dele, né? Pelo Alfredão, pela Marlene. A gente fica na casa deles, para você ter uma ideia. Inclusive, a Marlene, rapaz, pensa numa pessoa que cozinha bem. Meu Deus do céu. Então, a gente tem esse amor muito grande e rolou uma coisa muito louca. Porque quando eu liguei para o Matheus, eu falei... Matheus, você gostaria de participar de umas duas músicas dessa live? Desse projeto. Ele falou assim para mim... Cara, deixa eu participar de tudo. De todas. Aí eu falei... Mas como? Ele falou... Cara, deixa eu tocar com você. Deixa eu ser a segunda guitarra. Eu falei... Para, mano. Ele falou... É, mano, deixa. Eu falei... Cara, vai ser uma honra, cara. E aí eu tenho muito essa coisa da honra, sabe? Eu queria até que ele tivesse feito mais solos. Mas ele falou... Não, um só. Eu falei... Não, pelo menos dois. Aí eu peguei até o solo, que é um dos meus preferidos, que é de ele vivo. Falei... Cara, eu quero esse aqui. Eu quero que você faça esse. Sério, velho. Esse. E eu queria até que ele tivesse feito mais. Mas foi uma experiência muito legal. Cara, a gente estava tão feliz, mano. Foi um resgate ali de uma coisa do coração. Foi muito louco. Mas a parte que eu queria me atentar não foi essa. Deus tinha colocado uma coisa no meu coração. No coração do voltão e do PG. Né? Do gerê do Duca também. Então, assim, todo mundo. De um resgate de pessoas que ficaram pra trás. Porque eu acredito que Deus use gatilhos também. É... Sim. Sabe? Quando ele ouvia essa música, ele volta pra aquele dia, né? É tipo assim... Aquela época. Aquelas... Sabe aqueles galhos de amendoeira de listradas na frente das ovelhinhas? Entendi. Tem uma... Tem gatilhos. Deus usa gatilhos. Cara, eu acredito que Deus usou isso. Porque o que a gente recebeu de testemunhos de pessoas... Muita gente, cara. Muita gente. De pessoas que falaram assim, cara, eu estava longe dos caminhos do Senhor. Mas quando eu ouvi, quando eu ouvi, cara, me deu um negócio no coração. Uma saudade. Uma saudade. Olha que coisa louca, velho. Cara, que direcionamento incrível. Direcionamento divino. Porque... E aí, terminando, né? Você perguntou. E aí, os... E os... Como é que a gente vai fazer daqui pra frente? Não sei ainda, mano. Nós estamos terminando um documentário. Sério? Sério, mano. Fruto daqueles dias, nasceu um documentário. Que legal. Foi tão legal. A gente conviveu lá no... Juntou tudo, os materiais e tal. E a gente ficou convivendo. A gente passou uma semana juntos. Ensaiando, brincando, conversando. Rindo juntos. Chorando juntos. Foi bom demais. Então, isso virou um documentário. Que legal. Obrigado.